Boa tarde. Boa tarde. Bolsonaro, eu, professora Bebel, deputado Roberto Engler, desculpa, deputada, eu não disse deputada, Valéria Bolsonaro, deputado Gilmarci Santos, deputado Daniel José, deputado Bruno Ganem, deputado Carlos Gianazzi. Boa tarde para os senhores e para a senhora deputada. Eu fiz assim, por conta de que nós temos aqui... Então, eu solicito ao secretário a leitura da ata da última reunião. Pela ordem, presidente. Com a palavra, deputada Valéria Bolsonaro. Eu pediria a dispensa da leitura. Os deputados que... É regimental o pedido de vossa excelência. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão, Então, fica considerada aprovada a décima reunião ordinária dessa comissão de educação. Eu gostaria, porque, veja bem, até em função da incerteza, até sexta-feira, de que se viria ou o secretário ou a representação do secretário para essa comissão, eu coloquei uma pauta. Mas eu estou, nesse momento, pedindo para vossas excelências a inversão do ponto da pauta, aliás, da ordem dos trabalhos. Em havendo acordo, eu chamo, então, o convidado para mim. Pela ordem, presidente. Com a palavra, deputado de posição. Eu queria discordar de vossa excelência. Acho que nós temos que tocar a pauta, normalmente, aqui, que são poucos itens. e depois fazemos, então, a palestra, a fala do representante da secretaria, mesmo porque poderia ficar à vontade, e se nós começarmos, pode demorar, e nós vamos deixar essa pauta em ser aprovada. Isso aqui nós conseguimos fazer em pouco tempo e ficaríamos à vontade para ouvir o representante da secretaria. É a minha sugestão, presidente. Nós temos 19 itens na pauta. Deputado de Marci, nós temos 19 itens na pauta. E eu sei que vossa excelência tem, assim, todo o cuidado, mas eu acredito que, como a gente tem um convidado aqui na casa, o correto seria o convidado falar e nós, então, passarmos para o público da pauta. Eu gostaria, então, que fosse colocado em votação, se é regimental, essas duas sugestões, a da vossa excelência e a minha, para que pudesse votar. Como vota a deputada, pois não, deputado Engler? Eu gostaria, na instância, de solicitar a vista de todos os itens que eu não tenha solicitado anteriormente. Nós podemos ouvir o nosso convidado. O senhor pediu vista? Eu acato, então. É regimental o pedido de vossa excelência. Muito obrigada, deputado Engler. Pela ordem, presidente. O senhor está pedindo vista de todos que o senhor não pediu. Que são? São todos. Tem algum? Eu já secretaria, informar, por favor. Então, a gente levanta o que o deputado não pediu, está bom? Bom, tem o primeiro, o item 10, eu mesma peço vista, que era uma solicitação. O item 11 da pauta, a deputada Marcia Lia, também já tem um pedido de vista do deputado Engler, em votação. É solicitação. Oi? O deputado Engler pode ficar com vista até o deputado 10. Mas eu já pedi. Não, não. Eu já pedi. É, mas esses aqui, olha, eu olho. Do 1, 2, 3, o senhor não pediu vista, deputado. O 4, 5, 6, 7, 8, o senhor não pediu vista, que está na pauta hoje. Depois, o 9, o senhor também não pediu vista, o 10 também não. O 11, o senhor pediu. O 11, o senhor pediu. E o 12? E o 14? 13. Aliás, o 13? Não pediu. Não, o 13 não. O 13 o senhor não pediu vista. O 11, 12, o 14. O 14 pediu. Então, o 14 o senhor pediu. Agora, o que o senhor pode pedir vista? Todos os outros que não sejam o 11, 12 e o 14. É, então vamos voltar lá. Então, o senhor pode pedir. Vou solicitar, já que o senhor pediu, então vou salientar. Eu vou definir vista no 10, vista no... No 13. Vista. No 15. No 16. No 17. No 18 e no 19. Sobra, então, os itens. Bom, o item 1 a 9, a gente já teve acordo que ele não pediu vista. Então, está definido o pedido de vista. Então, fica para o senhor, fica aberto o item... 11, 12 e 14. 11, 12 e 14. Para a deliberação. Os deputados... O pedido de vista. Ele já pediu. 11, 12 e 14. Peço vista. Então, o 11. Pedido de vista acatado. Deputado Bruno. O outro é o... Peço vista do item 12 também. Também acatado, deputado. E o 14. E também do item 14. Acatado, deputado. Muito obrigada. Eu, então, já chamo à mesa o representante da Secretaria do Estado da Educação. Essa reunião foi agendada para recepcionar o excelentíssimo senhor secretário do Estado da Educação de São Paulo, Rocieli Soares da Silva, convidado para tratar da metodologia de acompanhamento da implantação do Plano Estadual da Educação do Estado de São Paulo, conforme lei 16.279, de 8 de julho de 2016. A reunião deverá estabelecer a metodologia de monitoramento das ações necessárias à plena implantação do plano, definindo-se as dinâmicas das reuniões, sua periodicidade e a possibilidade de realizações de audiências públicas, tanto na sede desta Assembleia, como em outras regiões e estados, e qualquer outra medida que os membros da Comissão de Educação, em conjunto com os demais responsáveis pelo monitoramento do Plano Estadual da Educação, julguem necessárias. Na pessoa de seu representante. O senhor Patrick Tranjan, por favor. Patrick, à mesa. Pela ordem, presidente. Eu gostaria só de fazer uma pergunta, porque eu não me lembro quando que a gente aprovou o convite, pudesse resgatar o... Ah, tá. Isso. Foi no primeiro semestre. A gente chegou a aprovar esse convite, que eu não estou recordado nem... Está aprovado, sim. Pela ordem, presidente. Bom, depois se puder... Ah, tá, por favor. Então, mas levanta, por favor. Eu estou tranquila. Ah, não, pode ser depois também, não tem problema. Patrick, por favor. Mas para ter certeza, porque ninguém aqui está recordando. Tá, mas eu estou absolutamente segura que a gente tanto aprovou este convite, como dá um dime e aprovamos também... Primeiro semestre, né? É. Aprovamos também o convite, aquele que esteve presente, o senhor secretário da Educação, por força do artigo 52A da Constituição do Estado de São Paulo. Pela ordem, presidente? Pois não. Ainda é possível pedir vista conjunta de dois itens? Onde... Pode. É, item 2 e item 6. Eu gostaria de pedir vista conjunta. Tá, então, o deputado Bruno Nguém, eu acato aqui. Está acatado o pedido de vossa excelência. E o item 6. Isso, na verdade, o item 2 e 6, desculpa, ele é somente ciência do voto vencedor, né? Mas, enfim, gostaria de pedir a vista conjunta. Devidamente acatado, deputado. Obrigado. Pois não, deputado. A gente está tentando aqui refrescar a memória. O deputado Adaninho José perguntou, eu também fiquei... Mas eu não lembrava de quando nós tínhamos aprovado. Lembrei de um detalhe. Foi no primeiro semestre, quando nós levantamos a sessão por alguns instantes, tecemos um acordo entre nós para aprovarmos exatamente esse item e depois continuarmos a pauta. Agora, lembrei perfeitamente que foi aprovado naquele dia. Aqui o secretário está me alertando que foi no dia 28 de maio. Aí nós podemos pegar a ata e aí a gente grife e manda para vossas excelências. Bom, Patrick, eu chamei você de senhor Patrick, então, à vontade, né? Para apresentar aqui a meia hora, está bom? Ele vai apresentar 30 minutos e eu devolvo a palavra para os senhores. Eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer o convite feito aqui pela casa e saudar todos os deputados e deputadas aqui presentes. A estratégia que a gente pensou na apresentação, a gente fez um mapeamento, a gente tem uma área dentro da secretaria que faz o monitoramento do plano estadual de educação. Então, a gente levantou meta a meta todos os indicadores, o que a gente tem de meta e o que a gente tem de realizado até agora no estado de São Paulo. E também ir discorrendo ao longo da apresentação das metas o que a secretaria tem feito para garantir o atingimento dessas metas. A gente pode seguir assim? Pode, pode sim. É uma apresentação. É uma apresentação. Nossa apresentação já está na nossa. Tá. Deixa eu só. Peraí. Como que eu faço para passar aqui? No teclado mesmo? Obrigado. É uma apresentação um pouco extensa, né? O plano é extenso também. Mas vou tentar fazê-la no tempo que foi acordado aqui, que é o tempo de meia hora. Primeiramente, a gente tem aqui no plano estadual de educação a meta número um, que é a expansão da rede de cobertura da educação infantil. Acho que ficou um pouco pequeno. Acho que vocês não vão conseguir enxergar daí, né? Bem, o que a gente tem hoje realizado no Estado de São Paulo é a cobertura de 89,8%. De 89,8%. Eu não vou entrar em detalhes, mas aí, tendo dúvidas, no final da apresentação a gente vai discorrendo item a item, porque senão a gente vai estender muito tempo. O que o Estado tem feito nesse sentido? A gente pegou um número bastante grande de obras paralisadas, de construção de creche, e aí por inúmeros problemas. Um diagnóstico claro que a gente tem é que as prefeituras mais vulneráveis, e aí vou chamar de vulneráveis aquelas com poucos habitantes, têm uma capacidade técnica baixa de executar por conta própria a construção dessas obras. E foi delegado pelo Estado muitas vezes que a prefeitura fizesse essas obras. Então, a gente está revendo todo o pacote, a gente vai fazer investimento na educação infantil, a gente planeja fazer um investimento forte na educação infantil, mas revendo o método, principalmente, de delegação da construção da obra. E pensar na FDE como uma executora, principalmente para os municípios pequenos. Deixar os municípios grandes executarem a obra e focar em quem mais precisa, nos municípios que têm mais dificuldade. Aqui vocês conseguem ver também. Ah, tem alguns indicadores que vocês vão perceber que têm dois slides do mesmo indicador, é porque a gente buscou duas fontes distintas. Uma fonte é o Observatório do Plano Estadual e a outra fonte é a PNAD. A PNAD, tanto a PNAD quanto a PNAD Contínua. Educação Fundamental. Então, universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda a população de seis a quatorze anos e garantir pelo menos 95% de conclusão na idade certa. Aqui no Estado de São Paulo, a gente percebe que São Paulo figura, para além da educação infantil também no ensino fundamental, acima da média do Brasil. E a gente tem hoje 99,3% desse indicador. Aqui o que a gente tem trabalhado com força no ensino fundamental é o Inova Educação, que vai trazer novos tempos de aula para a educação, tanto para o Ensino Fundamental 2, agora os danos finais do Ensino Fundamental, quanto o Ensino Médio. Então, mais um componente de projeto de vida, para o estudante refletir sobre a vida dele, é entender como a gente consegue conectar a escola com o jovem, de modo que ele permaneça na escola, que ele possa pensar a escola não só como um meio de ter escolaridade ou conseguir emprego, mas também de realizar o seu projeto de vida e ir atrás dos seus sonhos, e até mesmo dele se conhecer. Muitos jovens não têm a oportunidade de fazer isso dentro de casa, e a gente espera que a escola consiga ajudar eles nesse sentido. Para além do projeto de vida, também tem dois tempos de eletivas, e um tempo de aula de tecnologia, e pensando como a gente consegue aproximar a educação que a gente está dando no Brasil, a educação básica no Brasil, o que a experiência internacional tem mostrado de exitosa. Sim, eu vou dar só um exemplo. A gente já tem na China, no ensino fundamental, a discussão de inteligência artificial. Aqui no Brasil, a gente não tem nem as escolas equipadas com computadores. Então, a gente precisa conseguir avançar nesse sentido. Aqui, fundamental. Ensino médio. Então, garantir o atendimento escolar ao ensino médio para os jovens de 15 a 17 anos, e elevar, durante o período de vigência do plano estadual de educação, a taxa líquida para 85%. Para quem não sabe a taxa líquida de matrícula, ela vai contar os jovens que estão matriculados na idade certa sobre o total de jovens nessa idade que estão no ensino médio. Aqui a gente tem um desafio maior do que no ensino fundamental. Então, a gente teve em São Paulo uma queda nesse atendimento de 2014 para 2015, depois a gente teve uma subida até 2016, e, novamente, em 2016, a gente tem uma queda para 2017. Isso é bastante preocupante. O ensino médio é uma etapa que apresenta peculiaridades diferentes do ensino fundamental. A gente pensar até na arquitetura do ensino médio, que ela muda agora com o novo ensino médio, mas na arquitetura, de que forma a gente torna, de fato, o ensino médio atraente, para que, em épocas de crise econômica, os estudantes não evadam da escola, por exemplo, para ir trabalhar. A gente entende que, se a escola fizer cada vez mais sentido, a gente consegue atenuar o efeito de questões, por exemplo, de crises econômicas, do ponto de vista da permanência na escola. Aqui, também, no ensino médio, a gente teve nova educação, trazendo mais dois tempos de projeto de vida, dois tempos de eletivas e um tempo de tecnologia também para os estudantes do ensino médio. Educação inclusiva. Esse é um tema que a gente tem se debruçado desde o começo do ano na secretaria. É um tema que é bastante complexo de ser resolvido, mas é um tema que é muito importante, porque, na medida que a gente não resolve o problema da educação, vou chamar de educação especial, a gente está deixando muitos jovens para trás. É como se o trem estivesse acelerando e uma parte está ficando para trás. Vai ser muito difícil que essa parte consiga acompanhar esse trem daqui a um tempo. Então, a gente entende que não adianta só a gente fazer os investimentos no ensino fundamental regular, no ensino... Regular, não. No ensino fundamental e no ensino médio e esquecer a educação inclusiva dentro do ensino fundamental e do ensino médio. A gente está com uma linha de trabalho junto da Undime. A ideia, e aí, já adiantando, acho que a gente não chegou a falar isso em público ainda, mas a gente está construindo uma política de educação inclusiva paulista, que não seja só do Estado de São Paulo, mas seja construída em parceria com os municípios e seja a mesma, tanto para municípios quanto para Estado. O estudante não pode ter um atendimento bom no município e chegar no Estado e ter um atendimento ruim, ou ele não pode ter um atendimento ruim no município e chegar no Estado e ter um atendimento bom. Precisa ter uma linha de trabalho que pense essa criança no momento em que ela ingressa na escola, e não de acordo com a rede de ensino que ela está situada. Então, a gente tem evoluído essas conversas, a gente está envolvendo o Ministério Público, outras organizações, principalmente do terceiro setor, que trabalham com educação inclusiva para entender o que já é feito em São Paulo, de experiências boas, para que a gente não queira inventar a roda. A gente tem muita coisa boa acontecendo, a gente tem muito município que dá aulas sobre educação inclusiva e que a gente pode aprender com eles e ver como a gente consegue trazer isso para toda a rede. E aí, sempre tendo como foco o estudante. Precisa ter uma política que pense no estudante do momento em que ele entra na escola ao momento em que ele sai da escola. E aí pode ser dos zero anos até os 18 anos, ou se ele entrar na escola aos quatro anos, aos quatro anos, mas que pense do começo ao fim e a mesma política, não tenha uma quebra do trabalho que é feita com esse jovem. Eu não vou passar todos os números, mas, havendo alguma dúvida, depois a gente pode voltar slide a slide e discutir os números aqui. Alfabetização. Esse é um tema que, a princípio, pelos normativos legais, ele não compete ao Estado. Mas a gente tem uma visão bastante diferente. A gente entende que o Estado é responsável, sim, pelo processo de alfabetização, independente das escolas de ensino fundamental, nos iniciais, estarem nas mãos dos municípios. Em São Paulo, a gente tem uma peculiaridade que nem todas as escolas do primeiro ao quinto ano estão na mão dos municípios. A gente tem, por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente tem mais escolas que o município de São Paulo, mais estudantes que o município de São Paulo. Fundamental 1, primeiro ao quinto ano. Isso se repete para municípios como Campinas, Guarulhos. Então, a gente tem um trabalho a ser feito ainda no sentido de municipalização da primeira ao quinto ano. E o que a evidência mostra é que os municípios desempenham melhor o primeiro ao quinto ano do que o Estado desempenha. E é importante trazer sempre aqui que eu não estou aqui discutindo a opinião do Patrick. Eu estou discutindo que os números mostram o que a evidência mostra. Porque política educacional não dá para a gente ficar discutindo o que é a minha opinião, o que é a sua opinião. A gente tem que ver o que, de fato, dá certo e conseguir replicar isso para todo mundo. Dentro da alfabetização, a gente está pensando em duas linhas. Uma é dentro do regime de colaboração. Como a gente consegue garantir uma formação de qualidade para todos os professores paulistas, sejam eles das redes municipais ou redes estaduais. A gente tem trabalhado muito com a Undime, na qual o atual presidente é o Luiz Miguel, que esteve aqui na semana passada. Esteve aqui na semana passada. A gente tem evoluído bastante na construção do regime de colaboração. E outra linha vai na linha do projeto que foi apresentado pelo deputado Daniel José, que é gerar incentivos para que os municípios corram atrás da melhoria da aprendizagem. Que é pensar como a gente distribui o ICMS com base em resultados de educação. E aí, esse ponto específico é importante, porque ele não vai rebater só na alfabetização. Ele vai rebater, por exemplo, como a gente consegue garantir que estudantes brancos e negros tenham a mesma escolaridade, que o gap seja menor. Por que estou dizendo isso? Porque a gente tem uma correlação muito alta entre raça e renda no Brasil. E aí, fruto de um processo histórico já de muitos anos, que continua se refletindo hoje. No momento em que a gente pensa no ICMS, que premia a prefeitura e consegue reduzir a desigualdade entre escolas, a gente está atacando justamente quem mais precisa. Porque não adianta você investir na melhor escola ou na escola que você sabe que vai dar certo. Porque ela já tem todas as condições para dar certo. Então, no momento em que a gente gera esse tipo de incentivo, a gente aproxima o estudante mais pobre do estudante mais rico. Esse tem sido também um mantra dentro da secretaria que o estudante de escola particular não pode ter uma educação melhor do que o estudante de uma escola pública. Educação não pode diferenciar as pessoas, ela tem que igualar as pessoas. Então, nesse sentido, a alfabetização é um dos componentes que está previsto lá dentro do projeto do deputado Daniel José. E também está previsto nas nossas políticas dentro do regime de colaboração, como a gente consegue apoiar os municípios e principalmente aqueles que não têm a capacidade técnica suficiente para fazer os desenhos de formação ou para conseguir garantir até o material pedagógico dentro das escolas, das creches e das pré-escolas necessárias para que a gente tenha um bom desenvolvimento da criança dos 0 aos 6 anos. Eu estou me alongando um pouco mais nisso porque eu entendo que é um tema muito importante que já passou da hora de a gente superar. E aí não estou falando nem só enquanto São Paulo, enquanto Brasil, já passou da hora de a gente superar o tema da alfabetização. Mas ele ainda é muito latente. Vocês aí devem conhecer tanto ou até mais do que eu, a realidade aqui das escolas de São Paulo. ainda precisa evoluir muito. Em geral, aqui os gráficos, eles sempre mostram São Paulo acima da média brasileira. São Paulo não tem resultados ruins de educação comparado com a média brasileira, mas a gente tem de que... Um outro mantra da secretaria é que a gente tem de ter altas expectativas para todos os estudantes. Então, não é porque o Brasil está ruim e São Paulo está um pouco melhor que a gente tem de estar satisfeito com isso. A gente tem de correr sempre para garantir que a gente tenha uma aprendizagem baseada em altas expectativas. A gente tem um desafio na alfabetização que é a mudança da alfabetização para o segundo ano do ensino fundamental. Porque antes ela estava colocada no terceiro ano do ensino fundamental. Agora a gente tem uma nova base nacional comum. O Estado desenvolveu o currículo em parceria com os municípios. Foi apresentado agora no último dia do mês de julho. A gente tem um pouco de incerteza do governo federal de como vai ser feita a aplicação da ANA, que é a Avaliação Nacional de Alfabetização. Se ela vai ser amostral, se ela vai ser licitária, se de fato ela vai ocorrer, quais são as suas diretrizes. Mas a gente, utilizando o SARESP, vai fazer a avaliação que for necessária para a gente ter certeza como os nossos estudantes estão colocados, para que a gente possa pensar sempre a política de alfabetização baseada, mais uma vez, na evidência, e não no que, muitas vezes, a visão nos mostra e nos engana. Então, fazer a avaliação, aplicar a avaliação, ter um bom diagnóstico a gente em cima desse diagnóstico. Educação em tempo integral. Esse é um tema para a gente que é superimportante também. Houveram algumas mudanças importantes na política de educação integral que era apresentada nos últimos anos e que foi apresentada esse ano agora. Eu vou citar três, rapidamente, que eu entendo que podem estar sendo fruto muito de... podem estar sendo fruto de falta de entendimento aqui, até por parlamentares da casa. Então, acho que é importante trazer exatamente o que está desenhado na política de tempo integral. Primeira coisa, o ensino noturno permanece na escola que tem ensino noturno. Essa história de que o ensino noturno vai acabar, isso não é verdade. O ensino noturno permanece nas escolas. A PEI, a política como ela era desenhada, ela impedia que o ensino noturno continuasse na escola até por uma exigência de portaria do MEC. Para quem não conhece as portarias, essa é a 1024, se não me engano, a 876, que elas previam que a escola deveria, ao final de três anos, oferecer só a modalidade de ensino médio e tempo integral. A gente acabou com isso. Então, permanece o ensino noturno nas escolas, por quê? Porque a gente entende que é preciso olhar para o estudante. Quando eu falo que o ICMS vai aproximar o mais pobre do mais rico, o ensino noturno é importante, porque quem está no ensino noturno é em via de regra o mais vulnerável para se estudar de noite. Então, fazer com que o estudante tenha que sair da escola para ir para outra escola também traz impactos negativos para a educação. Então, permanece o ensino noturno nas escolas. Outro ponto é permanece o EJA na escola que tiver EJA. Mais uma vez, o estudante do EJA também é vulnerável, ele não está no EJA. Muitas vezes ele está no EJA por uma falta de política educacional adequada quando ele estava na idade correta. Então, hoje, tirar o EJA da escola é comprometer justamente o mais vulnerável que precisa do EJA. A gente vai continuar com o EJA na escola. Ensino Fundamental 2 vai ser foco de implementação de tempo integral no Fundamental 2. O Fundamental 1 na mão dos municípios, o que está na mão do Estado que é o Fundamental 2 e o médio, a gente vai focar para transformar em tempo integral tanto o Fundamental 2 quanto o médio. A política não vai estar descasada das etapas da educação e focada só no Ensino Médio. Ela também vai estar no Ensino Fundamental 2. Então, Ensino Noturno permanece, EJA permanece, Ensino Fundamental 2 vai ser foco da política de tempo integral, sim. Muitas das escolas que estão planejadas para o ano de 2020, elas contemplam o Ensino Fundamental 2 na própria escola. E, diferente do que ocorria anteriormente, vai poder ter professor temporário nas escolas de tempo integral, que também é uma reivindicação. A gente entende que é importante para as escolas de tempo integral ter essa abertura. Então, esses são quatro pontos que mudam na política de tempo integral. E é importante a gente esclarecer isso para evitar que tenha ruído na ponta. E, por um ruído, a gente compromete um programa que é tão importante para o Brasil. Eu trabalhei com o tempo integral em Brasília, com o secretário Rosselli, quando ele foi ministro. Os números do tempo integral, eles realmente são surpreendentes do ponto de vista de garantia de aprendizagem e de nivelamento. E aí, mais uma vez, eu vou sempre reforçar do mais pobre para o mais rico. Porque a política de tempo integral é focalizada em áreas vulneráveis. No momento em que a gente constrói uma escola de tempo integral em uma área vulnerável e proporciona para estudante mais vulnerável condições de aprendizagem superiores aos estudantes de áreas não vulneráveis, a gente está reduzindo esse abismo que tem entre o estudante pobre e o estudante rico. Ou o estudante meio pobre e o estudante muito pobre. Então, a gente precisa começar a nivelar todo mundo e dar uma educação de qualidade para todo mundo. Então, foco em área vulnerável, permanece noturno, permanece eija e ensino fundamental 2. Foram duas coisas que a gente ouviu bastante na rede nesses últimos dias, então a gente queria trazer bastante clareza para isso. Inclusive, o tempo integral é uma meta do plano estadual de educação. Então, é importante que a defesa do plano estadual de educação é também a defesa do tempo integral. Qualidade da educação. O IDEB, bem, tudo o que foi falado até agora tem impacto no IDEB. E aí, eu acho que, em específico, não há uma ação que melhore o IDEB. Há um conjunto de ações que melhoram o IDEB. Eles vão desde uma boa formação do professor. E aí, eu, Patrick, CPF, Patrick, acho que a figura mais importante para garantir a aprendizagem é um bom professor, um professor bem capacitado, um professor com uma boa qualidade de vida, com um bom trabalho, com boas condições de trabalho também. A gente vai falar sobre isso aqui ao final dessa apresentação de monitoramento do plano estadual de educação, mas também passa por material didático na escola, de autonomia da escola para executar recursos financeiros que São Paulo não tem. É mais fácil o governo federal mandar dinheiro para uma escola em São Paulo do que a própria Secretaria de Educação. É uma coisa que é inaceitável no Estado referência como é São Paulo e esse tipo de coisa acontecer. Passa pela infraestrutura das escolas, passa por N questões. Então, tudo o que a gente está falando aqui vai rebater na melhoria do IDEB. Para quem não conhece, o IDEB é um indicador que ele vai medir aprendizagem e fluxo escolar. Então, é o quanto os estudantes eles conseguem, eles passam de ano na idade correta que eles deveriam estar ou abandonam a escola. E pondera isso também com a proficiência deles que é a aprendizagem. elevar a escolaridade da população de 18 a 29 anos. Também não vou me estender muito nesse ponto, porque tudo o que a gente fala aqui contribui para que a gente eleve a escolaridade da população de 18 a 29 anos. Alfabetização e analfabetismo funcional. A gente discutiu sobre isso também. Educação profissional integrada. Esse é um tema para a secretaria, a gente começou a se debruçar nele e a ideia é que a gente consiga migrar para um modelo onde a educação de jovens e adultos esteja mais conectada com a vida do estudante, com o de fato que aquele estudante, às vezes com 20, com 30 anos, passa. Porque uma escola tradicional para um estudante não tradicional ela não vai dar certo. Gera desmotivação e tem o que a gente tem hoje. A gente tem matrículas de EJA que são grandes no início e ao final do curso poucas pessoas concluem o EJA. E pensar que o objetivo não é ofertar vagas de EJA, é que os estudantes concluam o EJA, para que eles tenham melhores condições de vida após a conclusão. Então, o que está se dizendo dentro da secretaria é um programa que integra o ensino técnico à EJA. E aí, entendendo o que o adulto passa na realidade para que a gente aproxime a escola da realidade e não queira fazer o movimento contrário, que tem sido insistente e tem falhado no Brasil e aí não é só em São Paulo, são em todos os estados, de querer aproximar a vida dele da escola. Isso não vai acontecer. Educação técnica de nível médio. Se fala tanto sobre Finlândia, sobre Alemanha, sistemas educacionais que falam assim que deram certo, que têm bons resultados em exames internacionais. Eu vou pegar o PISA, que é o comparador que a gente utiliza. A Finlândia tem mais de 70% das matrículas em nível técnico. A Alemanha também. Isso ninguém fala. Criou-se um mito no Brasil de que o ensino técnico é um segundo escalão para o ensino superior. Primeiro, que o ensino técnico não limita o jovem de entrar no ensino superior. Acho que esse é um primeiro ponto que tem que estar sanado. O segundo ponto é que o ensino técnico tem uma capacidade de aumentar a produtividade muito alta. E a produtividade implica em salários maiores. Se a gente está discutindo previdência no país, como está sendo discutida, e não discute a produtividade do país, daqui a 5, 10 anos a gente está voltando na mesma discussão. E a gente continua sendo eternamente o país que promete e não cumpre as promessas. Estou aqui falando da área de educação, mas em diversas outras partes. É importante que isso aqui não tem impacto só na educação. Isso aqui vai ter impacto em diversos outros setores que precisam se organizar para a economia girar e dependem de trabalhadores bem qualificados. Dentro do ensino técnico, o que a gente tem é o NovoTec. Então, a gente vai ter o NovoTec integrado, que vai ser o Centro Paula Souza vindo para dentro das escolas estaduais oferecer a educação técnica integrada. E aí isso é importante, porque o estudante não precisa ir para a E-Tec fazer. A gente vai oferecer muito mais vaga do que São Paulo oferecia no ensino técnico e dentro das escolas estaduais. Então o estudante vai cursar a base comum nas escolas estaduais e também o ensino técnico profissionalizante. Outro ponto, para as escolas que... E aí, tá, mas, Patei, como a gente vai fazer isso na escola que não tem sala ociosa? Na escola que não tem sala ociosa, a gente vai oferecer o ensino técnico, o NovoTec Expresso, que são cursos FIC, de 120 a 160 horas, que passam na escola, o estudante faz os cursos, faz os cursos rápido e pode utilizar esses cursos, inclusive, para contar a carga horária da formação dele. Então eu posso criar agora um itinerário, eu posso criar o meu desenho de ensino médio, eu, Patrick, entrei hoje no ensino médio, posso criar um desenho muito mais próximo do meu projeto de vida do que as limitações que a estrutura física da escola proporciona. E hoje a gente tem inúmeras profissões que não são alvos de ensino técnico, mas que existem no mundo e que se apresentam como o futuro das profissões. Então como a gente consegue aproximar isso e dar mais oportunidade para que o jovem faça boas escolhas? e aí boas escolhas frente às oportunidades que lhe forem dadas. Se a gente não der oportunidade, não vão ter boas escolhas. A gente vai continuar limitando o horizonte de possibilidades do jovem. Vai continuar limitando o horizonte de oportunidades do jovem, sendo que a gente pode ampliar isso e não é uma coisa complexa. É uma coisa que já está sendo feita, que já começou na rede esse processo de expansão do NovoTec. A gente tem recebido bastante estudante interessado e é importante que a gente divulgue isso e a gente quebre esse mito de que o ensino técnico é pior do que o ensino superior ou que o ensino técnico limita o ingresso no ensino superior. Isso não existe e se criou esse mito no Brasil. O ensino técnico é importante, há uma modalidade importante que precisa ser ampliada no Estado de São Paulo. Aqui é uma meta sobre a educação superior. Eu não vou passar por ela, porque a educação superior está na mão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a secretária Patrícia Ellen. Então não vou me atrever a falar das estratégias delas. dela para o ensino superior. Aqui a meta 13 também é elevar a qualidade da educação superior. A meta 14 é elevar a matrícula na pós-graduação em estrito senso. Meta 15. Formação dos profissionais da educação. Asegurar que todos os professores da educação básica possam licenciatura na área de conhecimento em que atuam. Uma meta superimportante. E aí, dois pontos que são importantes quando a gente pensa na formação do professor. A gente precisa urgentemente pensar em uma formação inicial que aproxime o professor da realidade da escola. Muitas vezes hoje a gente forma um professor que nem passou por uma sala de aula e depois ele é depositado em uma escola de mil estudantes em uma periferia em São Paulo e quer que esse professor tenha um bom desempenho nessa escola. Isso também não vai acontecer. Paralelo à formação inicial, que ela está na mão do ensino superior, a gente precisa pensar em uma formação continuada, primeiro, que seja em loco, que ela valorize de fato o que acontece dentro da escola e tenha as características da escola e da região onde esse professor mora. Mas também uma formação continuada do professor que esteja alinhada com os desafios que a gente tem na educação. E aí pensar tecnologia. Que professor hoje, quantos professores hoje a gente tem na rede que estão preparados para trabalhar com tecnologia dentro de uma sala de aula? Se não aqueles que correram com a formação por conta própria, e aí fizeram cursos, pagaram cursos, etc., pouquíssimos tiveram acesso a isso por meio do Estado ou do município onde eles estão. Então pensar uma formação inicial que esteja adequada, que dialogue com a sala de aula e que tenha prática. Isso é muito importante. A formação inicial precisa de prática de sala de aula. O que a experiência internacional mostra é que os sistemas de ensino que têm os melhores resultados, vou pegar Singapura, China, têm prática de sala de aula. E é muita prática de sala de aula. Hoje a gente tem até uma regulamentação nessa área, na educação, mas que não é cumprida por muitas instituições. E a gente tem até professores que se formam praticamente só no EAD. Chegam em uma sala de aula sem nunca ter de fato visto uma criança ou sentado na frente de uma criança Mais de 50% hoje. Sim. Aí a gente tem uma dificuldade que é a parte das universidades de ensino superior que estão na mão da iniciativa privada. A gente precisa entender como que a gente faz para criar incentivos para que a formação inicial dessas instituições miguem para o modelo que o governo entende que é o adequado. E aí o governo entende que é o adequado não pode ser a opinião do governo. Tem que ser estudo, tem que ser evidência. Porque senão a gente vai continuar discutindo o que é a formação adequada sem olhar para o que países que já têm feito, têm tido bons resultados da educação ter feito na formação dos seus professores. Formação continuada, a gente tem desenhado ela em colaboração também com a Undime. A gente teve um processo de escuta da rede na construção do currículo, vai ter outro processo agora na construção do currículo do ensino médio. É muito importante entender o que está acontecendo na ponta para a gente desenhar a formação do lado da secretaria, senão a gente corre o risco de ser, mais uma vez, aquilo que eu venho trazendo, a opinião de quem está dentro da secretaria, do burocrata que está dentro da secretaria e que não está na ponta vendo de fato o que acontece e como a realidade se apresenta na ponta. No livro, vale tudo, mas na prática a realidade é outra. Eu também não vou me alongar aqui muito nos números da formação, mas a gente pode discutir isso com mais calma. Formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica e garantir que todos os profissionais da educação básica tenham formação continuada em sua área de atuação. A parte da formação continuada a gente está desenhando junto com a Undime, ainda que no segundo semestre a gente faça a apresentação de um desenho mais robusto do regime de colaboração com a qual está desenhada, pensando em educação especial, pensando em construção de creche, pensando em diversos outros fatores que influenciam na educação. Mas a gente também vai retomar programas de formação dos professores, de qualificação dos professores após formados no ensino superior. Eu não vou dar mais informações agora, porque a gente não tem isso fechado. Não quero falar para vocês uma coisa hoje que amanhã se apresenta de outro jeito, mas muito em breve a gente vai apresentar isso para vocês e aí é pensando também em mestrado e doutorado dos profissionais de educação básica. Valorização dos profissionais do magistério. Esse aqui é um tema que é muito caro à secretaria e a gente tem de que... Já vou começar pelo tema que eu entendo que é o mais importante aqui, que é salário. É preciso que a gente remunere melhor os professores do Estado de São Paulo. A gente passa por um momento de crise financeira que é importante de ser visto, não dá para desconsiderar, mas é importante pensar na valorização do professor porque ele que forma gerações futuras. O salário do professor é fundamental, de um lado, para dar melhor qualidade de vida ao professor, que está dentro da sala de aula, a gente sabe que ser professor não é fácil, e, por outro lado, porque é importante que a carreira seja atrativa ao ponto dos melhores alunos quererem ser professores. Hoje, se você for a uma escola e perguntar quantos querem ser professores em uma sala de aula, se tiver um, bate palma, porque provavelmente não vai ter nenhum. Então, a gente precisa conseguir avançar na atratividade da carreira docente do ponto de vista do salário inicial. Isso é importante para a gente atrair os melhores alunos. Pensar... Aí eu vou sempre falar de outro sistema de educação fora do Brasil é pensar em Singapura, China... Por que pagam também professores? Porque a gente precisa dos melhores alunos para formarem os próximos professores, os próximos engenheiros, os próximos médicos e todos os próximos profissionais que vão passar no Brasil. Ensino superior não são todos que passam. Educação básica toda criança passa ou deveria passar. Se não passa, a gente está fazendo alguma coisa de errado. Então, é importante que a gente tenha a valorização da carreira docente. A gente fez alguns movimentos aqui na secretaria que estavam dentro do que a gente poderia do ponto de vista orçamentário, que foi pagar as progressões. Semana passada, agora, a gente pagou progressões que estavam atrasadas para o magistério. O anúncio foi feito na quinta-feira, se não me engano, se não me falha a memória. A gente fez a chamada de agentes de organização escolar. A gente vai contratar mais agentes de organização escolar. A gente entende, a gente tem um diagnóstico da situação, a gente sabe que é um problema. Isso não foi feito por questão orçamentária. O país passa por uma crise e que, se olhar para os números de emprego, proporção de desemprego, em São Paulo, é ainda mais grave do que no resto do país. Então, é importante a gente estar olhando com isso, porque a gente não pode garantir de um lado uma coisa e, daqui a dois, três anos, a gente não conseguir arcar com os compromissos que a gente firmou. Então, a gente tem olhado para isso, é uma preocupação nossa e espero, sinceramente, que, em breve, a gente tenha melhores notícias nessa área e, aí, focando no que a gente entende que é a reivindicação que não está sendo atendida, que precisa ser bem melhor discutida e tem que ser uma diretriz de valorização da carreira, que é o salário do magistério. Plano de carreira de profissionais de educação. A gente vai discutir aqui com o Parlamento, em breve, também, a questão da carreira docente. É fundamental que a gente tenha uma carreira bem estruturada dentro do magistério. Hoje, um bom professor, o caminho natural dele é virar diretor de escola. A gente tira um bom professor da sala de aula e, muitas vezes, coloca um péssimo diretor na cadeira. Então, a gente tem que conseguir garantir um plano de carreira que fixe o professor bom dentro da sala de aula e que ele continue progredindo dentro da sala de aula. Porque essa mudança das habilidades, pensar nas competências necessárias para ser um bom professor, elas são muito diferentes das competências necessárias para ser um bom diretor de escola ou uma diretora de escola. Pensar como que a gente garante planos de carreira específicos para cada um desses quadros de modo que não haja essa migração. A gente recebe, na escritaria, professores que falam assim que prestei o curso para diretor porque tinha mais perspectiva de ganhar um salário maior do que tinha enquanto professor. Não necessariamente essa era a vocação da pessoa, não necessariamente esse era o projeto de vida, o sonho dessa pessoa, mas ela foi por uma questão salarial. Então, desenhar um plano de carreira que esteja mais casado com cada uma dessas funções é muito importante. Gestão democrática da educação associada a critérios técnicos de mérito e desempenho. A gente já tem isso sendo feito na Rede São Paulo há um bom tempo. Entendo que a gente evolui muito com o programa Lideres Públicos no momento em que a gente pega dirigentes de ensino e aloca eles dentro das diretorias de ensino desde que tenham o conjunto de competências necessárias para serem dirigentes de ensino. Mais uma vez, a gente tem que conseguir profissionalizar a gestão pública, principalmente a gestão pública que está mais próxima dos municípios e das escolas. Muitos problemas que a secretaria enfrenta hoje são de falta de gerenciamento dentro da diretoria de ensino. Problemas que poderiam ter sido resolvidos pela diretoria de ensino e muitas vezes não é porque a pessoa é má ou porque a pessoa não quer trabalhar, é porque a pessoa não tem as condições necessárias para executar diversas atividades que são do coração, assim, vou dizer, da diretoria de ensino. São estritamente... Deveriam ser resolvidos ali na ponta, não deveriam chegar até a diretoria de ensino. E aí são vários, desde pequenas obras, pequenos reparos, até questões de RH que passam muito tempo na diretoria de ensino até chegar na secretaria. A secretaria também tem problemas, eu não acho que é imputar todos os problemas da diretoria de ensino, acho que a gente tem que reconhecer os erros para a gente conseguir avançar e superar. Mas eu entendo que líderes públicos e a secretaria também entende é um programa que é muito importante para a gente trazer mais profissionalismo para a gestão da educação no estado de São Paulo. Meta 20 é ampliar o investimento público em educação pública. Aqui a gente vai falar do PIB. Entendo que... Primeiro, isso aqui não está na mão do secretário Rossiely, não está nem na mão do governador João Doria, mas a gente entende que também é uma esperança nossa que a gente tenha mais recursos na educação. E eu falo isso não porque eu não ache que a educação tenha que gerir melhor os recursos que já são existentes. Eu acho que a gente tem um problema na educação de São Paulo do orçamento. A gente teve até recentemente uma condenação do tribunal de contas para fazer a devolução de parte dos recursos que são pagos aos aposentados com recursos do Fundeb. mesmo assim, eu vou sempre defender que a gente tenha mais dinheiro para a educação porque eu considero a educação a pasta mais importante que tem nesse país. Mas entendo que mesmo considerando a educação como a pasta mais importante que a gente tem no país, a gente tem que fazer uma melhor gestão dos recursos públicos. Porque os recursos públicos estão saindo do bolso de cada um que está aqui e de todos os outros paulistas que estão aqui no estado de São Paulo e até outros brasileiros fora do estado de São Paulo. E a gente precisa fazer uma boa gestão. Entendo que ainda tem espaço para a gente melhorar as práticas de gestão dentro da secretaria. Acho que a gente fez avanços importantes na secretaria esse ano, mas a gente precisa continuar evoluindo. Então, só queria deixar bem claro que no momento que é defender mais recursos para a educação, não quer dizer que eu acho que os recursos que estão hoje na educação estão sendo utilizados da melhor maneira. Então, acho que a gente precisa avançar nos dois campos. Formação para os profissionais da Seduc. Aqui tem até uma tabela que acho que vai ficar pequena para vocês lerem. Mas tem aqui uma lista de alguns cursos que a gente oferece na secretaria. A gente tem avançado com um programa dentro da secretaria que se chama Quintas do Conhecimento. Não sei quem conhece. É um programa que é focado na formação dos profissionais que estão dentro da secretaria. Então, todas as quintas-feiras, uma quinta-feira por mês, desculpa, a gente traz profissionais com experiência em diversas áreas para conversar com os profissionais sobre temas específicos. E sempre procurar mapear dentro da secretaria o que os profissionais da secretaria entendem que é importante para a formação deles. A gente tem essa prática na educação de pegar um professor de uma sala de aula e botar ele para fazer a licitação de merenda dentro da secretaria. Obviamente, a pessoa não foi formada para isso. Ela não tem. O projeto de vida dela estava endereçado para outro caminho e ela vai para dentro da secretaria. Então, é preciso, como a gente consegue formar esses profissionais para que eles consigam desempenhar bem as funções que são administrativas e de competência da secretaria. E queria agradecer a todo mundo. Acho que passei um pouquinho do tempo. mais... Obrigado aí a todos. Agora em Chico. Eu que agradeço, Patrick. Aí o esforço, o hercúleo, porque são 21 as metas. É claro que junto com as metas tinha as estratégias, nem ia cobrar, porque ia dar 280 estratégias. Mas eu vou abrir agora para a senhora deputada e senhores deputados para questionamentos. a senhora deputados. A senhora deputada... Ah, até já quero registrar aí a presença também do nobre deputado de Seu Dalbem entre nós. Aproveito também para cumprimentar outras personalidades presentes. Tem aqui à minha frente o professor Palma. O professor Palma foi sinão, o coordenador do Fórum Estadual de Educação, que articulou conosco toda essa riqueza. Às vezes nos tratam como uma categoria muito corporativa, mas nós discutimos meta por meta deste plano estadual de educação. Então, o professor Palma, também o presidente da POSP em exercício, o professor Fábio de Moraes, a previdência da FET, que é a Federação dos Trabalhadores de Educação, Nilceia, enfim, demais personalidades presentes. Pela ordem. Eu vou abrir, então, para a discussão. Pois não, deputado... Você pode fazer algumas considerações e perguntas? Sim. Posso me espalhar? Deixa eu só ver uma coisa. Está inscrito. Eu não sei quem escreveu primeiro. Se foi a deputada, tudo bem, deputado? Ok. Deputado Genasi, posso limitar em 5 minutos? 5%? 5 minutos? Eu vou tentar ser sintético aqui. Vai ser sintético. Eu quero comentar e perguntar algumas... Claro. Fazer perguntas sobre algumas metas. Não dá para falar de todas aqui. Mas, por exemplo, a meta número 4, que fala de educação inclusiva, de educação especial, de inclusão de crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência prioritariamente na rede regular de ensino, que é o que nós defendemos, sem dúvida nenhuma, desde que as condições sejam dadas, as condições objetivas, porque não adianta incluir um aluno numa sala, um aluno com deficiência, com síndrome de Down, numa sala com 45 alunos. Então, você tem que criar as condições. Mas nós aprovamos uma lei aqui na Assembleia Legislativa, um projeto de lei, que virou lei, a Lei 15.830, que limita o número de alunos em 20 alunos em salas com matrículas de alunos com deficiência. E há uma grande dificuldade do cumprimento dessa lei. A lei não é cumprida pelo Estado, a não ser quando a Defensoria Pública entra com a ação ou o Ministério Público por conta da mobilização da comunidade ou da própria família. Eu gostaria de saber se tem política de redução, se a Secretaria vai respeitar a lei. É uma lei que entrou no ordenamento jurídico do Estado de São Paulo e está sendo violada, mas isso não é novo para nós. O Bebel conhece, o governo estadual que ele viola várias leis, a lei do piso nacional salarial, a lei da data base, enfim, isso aqui faz parte aqui do histórico em violar, em afrontar a própria legislação estadual. A outra em relação à meta número 17, que trata da questão da valorização dos profissionais da educação e, sobretudo, do magistério, eu queria saber como está a questão dos 10,15%, que foi uma ação ganha pela POSP aqui em São Paulo, que está interditada hoje no Supremo Tribunal Federal por conta de uma ação que, na época, o Alckmin entrou via PGE, que é um Estado de São Paulo que não paga o piso nacional salarial, deputado Engler. Uma vergonha. O Estado mais rico do Brasil não paga o piso nacional salarial. Isso é vergonhoso. Então, existe essa dívida que não foi paga ainda. E a data base salarial que não foi cumprida ainda. Ela venceu agora em março. Então, eu queria saber sobre essa questão. Sobre a escola de tempo integral, que é a grande polêmica do momento. Nós somos a favor, logicamente, da escola de tempo integral. Ninguém é contra. Acontece que nós, historicamente, no Estado de São Paulo, temos a farsa da escola de tempo integral, desde a época do Xalita. Desde 2006, quando ela foi implantada, inclusive, já na época, em 2007, 2008, o próprio Ministério Público Estadual entrou com a ação na Justiça, denunciando e suspendendo o projeto em algumas regiões do Estado, dizendo que essas escolas eram depósitos de crianças e adolescentes, não tinha merenda, não tinha servidores, material adequado, salas de leitura, oficinas, salas de informática, bibliotecas, nada disso existia. E isso vem acontecendo até hoje. A nossa preocupação é com a infraestrutura das escolas. As nossas escolas estão sucateadas, degradadas. A secretaria não fez a lição de casa ainda e já vai implantar um projeto sem condições mínimas adequadas. E o que nos preocupa ainda mais é que, e talvez em alguma região isso seja possível, mas eu hoje fui na região do Grajaú, aqui na Diretoria Sul 3, e acompanhei lá o debate em algumas escolas, e algumas escolas foram indicadas para serem escolas de tempo integral. Mas, em uma escola, por exemplo, que tem mil alunos, e você transforma ela em uma escola de tempo integral, você só vai atender 300 alunos. E as outras 700 crianças serão, na verdade, dispersadas, matriculadas em outras escolas, muitas vezes, distantes. Então, nós temos essas dúvidas, por isso que nós nos colocamos, na verdade, contra. E também há um autoritarismo, eu vejo diretorias de ensino tentando implantar na marra, sem consulta ao conselho de escola. Eu queria saber, oficialmente, se a secretaria deu essa ordem de implantar sem consultar o conselho, ou a secretaria vai respeitar a decisão da comunidade escolar e de um princípio garantido pela LDB e pela Constituição Federal, que é a gestão democrática da escola pública. Então, são essas considerações que eu queria fazer. Obrigada, deputado. Eu estou na lista aqui, eu não me lembro. Eu acho melhor de três, porque eu vi aquela vez lá da cultura com muito demorado. Ele anotou e ele volta respondendo, deputada Valéria, é melhor. O próximo é o deputado Daniel José, depois eu estou inscrita, depois deputada Valéria. Cinco minutos? Bom, em primeiro lugar, parabéns, Patrick, pela apresentação. Obrigado por ter vindo representando o secretário. Você mencionou na apresentação o ICMS Educacional, que é um projeto que eu protocolei há algumas semanas e que vai ser discutido em breve aqui nessa comissão. é um projeto que busca alinhar os incentivos dos prefeitos aos incentivos dos alunos. Então, hoje a gente tem uma parte do ICMS que é repassado para os municípios com base em uma série de critérios dispersos e que estão desatualizados. E a gente propõe, nesse projeto, mudar os critérios de repasse do ICMS para os municípios com base em desempenho e educação. E isso é calculado através de uma fórmula que está descrita no anexo da lei que privilegia quatro pontos principais. O primeiro deles é a evolução. Então, quanto que as escolas dos municípios evoluem de nota de um ano para o outro, esse é o fator mais importante, de maneira que escolas que têm uma nota muito alta tenham a mesma chance de ganhar do que uma chance, do que uma, quer dizer, tenham mais dificuldade ainda de ganhar do que uma escola de uma cidade que tenha a nota baixa. Então, quem, mesmo estando com uma nota baixa, conseguir evoluir, tem grandes chances de aumentar o repasse do ICMS para aquela cidade. Isso é uma iniciativa bastante legal. Segundo ponto é a nota, levando em consideração a taxa de participação na prova. Então, não adianta nada eu selecionar um grupinho só de alunos bons e a nota da cidade for boa. Tem que considerar todo mundo também que não fez a prova e é ali que vem a preocupação com as pessoas que estão em uma situação maior de vulnerabilidade. a gente tem que entender como que está a situação geral nas escolas municipais. Terceiro fator de fluxo. Então, é um incentivo, a lei gera um incentivo para reduzir abandono escolar, para reduzir reprovação e também o número sempre, obviamente, de maneira coerente através das provas e tudo mais. E, por último, a municipalização que a rede de São Paulo, como o Patrick já disse, é muito bagunçada, tem mais alunos de ensino fundamental 1 na rede estadual no município de São Paulo do que na rede municipal. Isso é inadmissível. A gente tem que buscar consertar esses desvios que aconteceram ao longo do tempo, dando incentivo para a municipalização. Então, é um projeto bem legal. Eu, depois, quero poder explicar a cada um de vocês. E é uma bandeira que eu trago aqui todas as semanas aqui na Comissão de Educação. A gente sempre fala de projeto que é mudança de nome, de escola, que é a criação de homenagem de dia festivo e não um projeto que vai efetivamente ter um resultado sobre a aprendizagem dos alunos. E é esse que deveria ser o nosso foco. Então, eu acho que é um projeto que já se provou efetivo em outros estados e que aqui em São Paulo também pode ser um ótimo case para a gente mostrar que dá para fazer leis que impactam na aprendizagem dos alunos. Então, é um projeto que eu vou contar, inclusive, com o apoio de cada um de vocês para a gente sempre com esse olhar na aprendizagem dos alunos. O ponto que eu gostaria de abordar aqui na minha pergunta é relacionado ao ensino médio e tempo integral, que eu acho que é o principal ponto. Não existe, talvez, nenhuma outra política pública dentro da área de educação no Brasil que seja tão efetiva quanto o ensino médio em tempo integral, como acontece nos moldes do estado de Pernambuco. Hoje, em Pernambuco, 60% dos alunos da rede estadual estudam em tempo integral. 60% dos alunos da rede estadual têm lá uma aula, aulas semanais de projeto de vida, são instigados a pensar sobre o seu futuro, têm um volume, uma carga horária muito maior de aulas, isso é fundamental para que eles possam ficar mais bem preparados para o futuro. o ponto do deputado Janazzi, em certa parte, é correto. O ensino médio, o ensino em tempo integral, as PES, aqui no estado de São Paulo, foram feitas num modelo que não é o estado da arte do modelo de ensino integral. São escolas muito pequenas, elas realmente não conseguem abranger um número alto de alunos, elas têm uma série de problemas e de divergências com relação ao modelo que dá certo, que é o modelo de Pernambuco. Eu espero que as correções que a Secretaria propõe vão em direção a esse modelo de Pernambuco. Seria legal saber um pouco mais do que vocês têm planejado e também dizer que é um projeto muito importante porque mesmo as escolas de ensino em tempo integral aqui em São Paulo, mesmo sendo um modelo que está longe de ser um modelo excelente, elas já têm hoje um nível de aprendizagem 50% maior do que o de uma escola regular. Então, os alunos das escolas em tempo integral, eles aprendem, eles e elas aprendem 50% a mais do que um aluno numa escola regular. Não dá para encontrar um projeto desse. Tudo bem, vai ter candidato no futuro querendo levantar essa bandeira falando dos grandes feitos que foram realizados, mesmo se hoje menos de 10% dos alunos são em tempo integral no Estado de São Paulo, a gente tem que ampliar muito mais. Esses alunos que fazem, que estão no ensino em tempo integral, eles têm 17% mais chances de estudarem na faculdade, de terem acesso ao ensino superior. Eles têm um salário médio depois de formado R$ 265 a mais do que um aluno de ensino regular. Então, é inegável que é um projeto que é super importante o Estado de São Paulo avançar. Só que não dá para entrar com esses argumentos que não fazem nenhum sentido. e aqui terminando, presidente, se nós temos mil alunos numa escola e se 300 deles passam a ter uma escola melhor, o que a gente prefere? 300 com uma escola melhor e 700 com uma escola pior ou os mil com uma escola pior? Exatamente. É por isso que a gente tem que ser a favor da escola em tempo integral. Não dá para começar a falar que isso é um projeto, uma medida autoritária eleitoreira. Não dá para falar que é uma farsa. A gente tem sim que discutir como esse projeto vai ser feito. E é importante que haja consulta nas escolas. Em diversas áreas é difícil realocar esses alunos, sobretudo na periferia de São Paulo. A gente entende isso. Mas, tendo um estudo e tendo um diálogo, e eu tenho certeza que a Secretaria está aberta a esse diálogo, não tem porquê ir contra esse projeto. Não tem porquê ir no plenário e ficar falando que isso é uma farsa e que só vai piorar a vida dos alunos. Então, isso é um ponto que eu queria deixar muito claro para todos aqueles que estão batendo nesse projeto. Eles vão contra, todo mundo que vai contra esse projeto, vai contra o interesse dos alunos, vai contra o interesse dos professores da Rede de São Paulo. Pela ordem, senhora presidente. Eu estou terminando aqui. A palavra está comigo, deputado Janazi. A média de salário de um professor no ensino regular com 40 horas semanais é de pouco mais de R$ 3.500, valor bruto. Concluindo. Nas escolas em tempo integral é de R$ 6.048. Além disso, tem um outro fator muito importante que todos os professores se preocupam. Nenhum professor gosta de ficar tendo que rodar a cidade, atravessar a cidade todos os dias, durante o dia, para ir de uma escola para outra dar aula. Você está alocado numa escola só, ganhando um salário 75% maior, é o que a grande maioria dos professores do Estado de São Paulo querem. Então, ir contra esse projeto encontre o interesse dos alunos, é encontre o interesse dos professores. Obrigado. Obrigada. Você quase falou seus dez minutos mesmo. Eu vou pôr o meu tempo aqui, agora é minha vez, e eu reescrevi o deputado Janazi. Só rapidinho, eu usei oito minutos e desculpa pelos três minutos a mais. Tem problema, tem problema. Eu, primeiro, antes de qualquer coisa, eu quero cumprimentar o Patrick e agradecer a presença. É verdade que é um momento que se coloca, quando nós nos colocamos para debater a educação, seja que ponto de vista tem, pelo menos tem uma coisa em comum, nós estamos juntos debatendo a educação. Daniel José, Janazi, eu, nós vamos ter, claro, posicionamento contrário ao seu. Eu não vou concordar e ninguém é obrigado a concordar com posições, mas a gente pode chegar no denominador comum. Isso é possível quando existir exatamente o que você, V. Exª apontou, deputado Daniel José, quando nós formos consultados numa política pública de educação, quando nós formos consultados, por exemplo, quando um projeto foi colocado em prática. Quando isso acontecer, pode ter certeza que a categoria, os professores, o sindicato, tem maturidade para aceitar, para fazer proposta, para construir junto. E o plano estadual da educação foi gestado por fora junto com outras entidades. Veio para dentro desta casa, os senhores deputados aprovaram. Então, passou a ser de todo mundo, não é mais de ninguém. É da sociedade, é do Estado, é dos professores, são dos alunos, é de todo mundo. E tivemos divergência, não é mesmo, deputado de Anase? Hoje ele está na defesa conosco, ele entende, tá, vencemos aquela etapa, vamos junto agora fazer valer uma política de Estado para a educação, que é o plano estadual da educação. Eu quero entrar na questão do financiamento da educação. Financiamento da educação passa por um momento inglório, que é a vigência, aliás, do Fundeb até o ano que vem. Até o ano que vem tem Fundeb, depois do ano que vem não tem mais Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Com concordância ou discordâncias, funcionou e financiou toda a educação básica. E hoje nós estamos aí no perigo desse fundo desaparecer. Então nós vamos ter que ter posições frente à vigência do plano estadual da educação. Mas não é só isso que está em questão. É a desinculação de recursos também que está vindo da União, foi uma conquista que nós tivemos a partir da emenda Camun, 13%, depois na emenda constitucional de 80, na constituinte de 88, 18, no mínimo, 25, no mínimo, Distrito Federal, estados e municípios, no mínimo, 25%. O Estado de São Paulo logrou êxito com 30%. Pois é. se desincular, cada prefeito vai fazer o que quiser. Talvez o ICMS do... a proposta do deputado Daniel José vai resolver pontualmente a partir só do ICMS. Mas hoje nós temos na cesta do Fundeb IPVA, nós temos ITBI, nós temos uma cesta de recursos para poder financiar a educação básica. Então nós vamos ter que fazer esse debate de monta. Ele não é um debate de disputa por quem ganha mais ou ganha menos. É um debate de quem tem menos, qual é o município que tem mais aluno fora da escola e qual que tem menos. Há uma sazonalidade. Isso nós temos que corrigir em termos de território estadual. porque há escolas que estão superlotadas. E é verdade, há escolas que têm um número menor. Então como é que nós vamos resolver essa equação? Essa é uma questão que está dada também. Então debater esse plano estadual da educação, aliás, a presença do Patrick aqui é muito importante. Eu não vou entrar nessa discussão quem é contra a escola de tempo integral é contra o aluno. Não, não é contra a escola de tempo integral. Quero dizer e faço minhas as palavras do deputado Gianazzi, como faço de qualquer um. Eu nunca fui, nunca serei contra o aumento da carga horária para os estudantes. Mas eu sou contra o aumento da carga horária para estudantes que trabalham e são excluídos e vão para fora da escola porque eles têm que trabalhar. Essa que é a questão. Essa que é a questão. Ensino médio é terminalidade da educação básica. Me pergunte com clareza, deputado Roberto Engle. A senhora é contra qualquer... Não, deputado, eu não sou. É que eu não descolo a realidade brasileira. Está certo? Brasileira? Da realidade escolar. Há uma disparidade social, desigualdade social. Eu quero dizer que se não tivesse ensino médio e noturno, eu não poderia ter estudado. Ou eu saía da escola. E aí? o que está acontecendo, e aí, Patrick, muita vontade com você. Eu não sou de fazer fogo, amigo, eu vou até pedir para os meus amigos se segurarem aí. Mas o que está acontecendo, e o que vem acontecendo ao longo do tempo, é que a título de abrir escola de tempo médio de tempo integral, ensino médio e tempo integral, fecha ensino médio e noturno. Joga o aluno para outra escolaridade. Isso não é mentira minha. Eu ando no estado de São Paulo. Eu escrevi um texto em 2012, já dizendo, exclusão não rima, inclusão não rima com exclusão. Eu defendo o ensino médio, mas eu descendo o ensino médio. Então, deu uma bolsa de estudo para os alunos. Essa é uma saída. Por que não? Eu posso permitir que o aluno venha poder fazer o ensino médio diurno. É o sonho de consumo nosso que a juventude brasileira, ao invés de trabalhar e estudar, ela só trabalhe. Ela tem a... Só estude, ela tem a totalidade da sua formação. Mas não é possível. É a realidade brasileira. E nós temos que dialogar com ela. senão nós vamos excluir. Então, o pedido, Patrick, é... Pernambuco tem um projeto que eu gosto. Não fiz ainda o debate de mérito, mas lá tem o primeiro ciclo, o primeiro e segundo ciclo do ensino fundamental, deputado Janás, é no período da manhã, vai até as 15. Das 15 até as 20, é ensino médio. É um debate ser feito. Talvez a metodologia de se fazer. O tempo integral do ensino médio é que está criando a polêmica com quem quer, porque perguntar, deputado, qualquer aluno, deputado, Daniel, que sair da escola é ruim para nós. Nós não queremos nenhum aluno fora da escola. nós queremos todos com condições de estudar. Nós queremos isso. E para isso nós temos que ter política de inclusão. Seja porque vai ter essa flexibilidade, seja porque vai manter o EJA Educação de Jovens e Adultos Noturnos. Aliás, EJA, quando a gente debatia, e eu fui membro do Conselho Nacional de Educação, a gente debatia para ser uma etapa da educação, mas não para sempre, intermediária, para corrigir uma distorção, uma injustiça social. E passou a ser perene desta forma, para sempre. Então ele sofre duas, o estudante de EJA sofre duas injustiças. A de não poder estudar em idade própria e depois fecha o EJA para ele não estudar. aí se quiser vai em AD, porque é isso que está previsto na Base Nacional Comum Curricular. E para fechar é a meta 17. A secretaria entende que é cara para ela, é cara para nós. Nós construímos esse conceito, porque é um conceito de valorização. Não é só dar o reajuste, não. Nós queremos que os professores recebam de acordo com a média dos demais profissionais que têm nível superior. Nós estamos cobrando qualificação dos profissionais da educação. Teve uma greve em glória por esse conceito. E a nossa esperança é que a secretaria e tem seis anos para o Plano Estadual da Educação implantar. Não é de uma vez. Seis anos. Pois bem, hoje o salário Educação Básica 1, ele está 12,7% abaixo do piso salarial profissional nacional. Quanto está o piso salarial profissional nacional? Aliás, o secretário da Educação, Rossieli, professor e doutor Rossieli, ele assinou uma portaria ministerial dando 4,5% agora no início desse ano. Isso não foi repassado. Pelo menos isso até que a gente resolva a questão dos 10,15% conforme a ação impetrada pela POSP. O PEB, então, o piso é 2,557 com mais 74 centavos. Esse é o piso salarial profissional nacional. O Educação Básica 1 com 30 horas semanais, 2,233 com 1 centavo. 37% aliás, é 12,7% abaixo, já foi 37,8% acima do nacional. O Básica 2, que é o segundo ciclo do ensino fundamental e vai ao ensino médio de todas as modalidades, 2,585 é 1,1% acima do piso salarial profissional nacional. e nós já fomos, a data marcante foi 2009, 59,5% acima do nacional. Então, há algo, há uma ausência de política salarial. Não há, não gosto, eu gosto de política de valorização dos profissionais da educação. Nas estratégias ali colocadas, elas são estratégias muito bem definidas, muito bem, como é que eu diria, articuladas até, não é uma coisa, e o cuidado que se teve com discutir junto com a questão do orçamento e das finanças também. aí. Então, por esta razão, e para fechar, eu acho que vou chegar nos meus oito minutos também, deputado Daniel, olha aí para mim, quanto já? Foram 12. Não, é verdade? Você aumentou, eu anotei, espera aí. Não, eu vou ver. são 12, eu estou calculando aqui. Você está brincando, não é? Não, não. Ele tem razão. A gente se empolga. Fechei, fechei a fala para dizer o seguinte, para nós avançarmos de fato no regime de colaboração, eu acredito na constituição do sistema estadual de educação, acredito mesmo. E aí o regime de colaboração, para nós pouco importa se a escola está no município ou no estado. Ela é estadual, mas se você tiver um sistema estadual de educação equânime, que você discute diretrizes e estratégias, com certeza nós vamos avançar na qualidade do ensino. Muito obrigada. Ele vai responder essas três questões longas, deputada Valéria, e aí eu passo para a senhora. Bem? Vamos lá. Eu vou começar aqui pela pergunta, vou começar do começo aqui pela pergunta do deputado Janazes, sobre a Lei 15.830. Acho que a gente está alinhado nisso, Janazes. Talvez seja uma das poucas coisas que a gente está em linha. E, havendo qualquer regularidade de escola, a gente precisa saber. Muitas vezes a gente só fica sabendo pelo Ministério Público. E também tenho preocupação com estudantes de necessidades especiais, estudantes que necessitam de inclusão e estão em salas superlotadas. Havendo a situação, a gente precisa saber para corrigir. Isso a gente está 100% alinhado. Há uma lei aprovada nesse sentido. Isso não é uma escolha que tem que ser feita. Há uma lei e ela tem que ser seguida. Uma lei autorizativa, né? 15.830. Ah, tá. Não é uma lei que foi sancionada pela casa. Foi sancionada, mas ela é autorizativa, né? Tá. Bem, independente de ela ser autorizativa ou não, é um tema que é caro para a gente. Há algum problema com a vossa excelência se ela é autorizativa? Não, é só porque ela é autorizativa. Mas a vossa excelência é contra? Não, não, não. Eu acho que é uma observação importante porque o Executivo não é necessariamente obrigado a cumprir uma lei autorizativa. É só isso, porque muitos deputados, mais uma vez, fazem leis autorizativas e vendem isso como se fosse obrigando o Estado a fazer. Impositivas. E não são. Impositivas e não são. Só pela ordem. E as evidências mostram que o número de alunos no Estado de Aula não tem um impacto significativo sobre a aprendizagem. Claro que tem um limite estabelecido pelo Conselho Nacional de Educação, mas eu estou aqui falando de evidências. Mas evidências? Ok. Só um instantinho. Deixa eu falar só pela ordem. Primeiro que essas evidências são totalmente furadas. Não tem nenhum dado sentido. Eu te trago os artigos que falam sobre isso. Eu tenho outras evidências mostrando o contrário de que vossa excelência está colocando. Mas, em relação à Lei 15.830, ela oferece todas as condições jurídicas para que a Secretaria da Educação faça redução do número de alunos nas salas com matrículas de alunos com deficiência. Deficiência. Então, as condições jurídicas estão dadas. Só depende agora da Secretaria Estadual de Educação. Obrigada. Agora, deputado... Só para um esclarecimento, eu acho que nessa questão o deputado Daniel Zé tem razão fazer. Aqui nessa casa, nós fazemos dois tipos de leis. As impositivas e as autorizativas. As impositivas, quando a Constituição nos permite fazer essa lei. Aí, o governo, quem atingir, são obrigados a cumprir essa lei. As autorizativas, para todos nós sabermos, vossa excelência também, exemplo de sugestão. Autoriza o governo para o lado vigésimo andar. Pula quando quiser. Está autorizado. Está autorizado. Quer dizer, isso aí é uma coisa para... Na realidade, eu sempre falei que aqui na casa nós temos que proibir as legislações da autorizativa. Eu concordo em gênero e número de grau, deputado. Por favor, Daniel. Daniel, obrigada, deputado Engler. Só um esclarecimento, deputado. Eu vou ver a palavra aqui. Um esclarecimento em relação a isso. Ele me citou, ele me citou, deputado Engler. Na verdade, vossa excelência sabe muito bem que leis impositivas são todas vetadas pelo governador. Não, não, essa mudou, mudou. Não mudou, não mudou, são todas vetadas. E até, de fato citei vossa excelência, e vossa excelência é o rei de fazer legislações da autorizativa. Eu só tenho essa. Aí vende o peixe como se isso... Eu só tenho uma lei autorizativa. Não é verdade. É só essa. É só essa lei. Mas nem uma outra autorizativa. Deputado Gianazzi, vamos fazer o seguinte, eu acho que está, nós estamos em um clima gostoso. Que legal, estamos debatendo a educação. Mas eu vou devolver a palavra para o Patrick e qualquer outra polêmica a gente volta. Está bom? Vamos lá. O segundo ponto aqui é sobre os 10,15%. É uma ação que está na justiça, está correndo na justiça, ela está no STF. E, mais uma vez, eu reforço, eu entendo que isso é muito importante, a valorização da carreira do magistério. A gente não está desalinhado quanto a isso. a gente tem um problema que está posto no Brasil inteiro, que é um problema fiscal. Isso não é uma realidade apenas de São Paulo, é uma realidade de todo o Brasil. Eu queria pegar aqui e fazer o gancho para o tempo integral. Pernambuco, e eu falo isso com o seu amigo do Fred, que é o secretário de Pernambuco, o secretário Fred, eu gostaria que quem fala que as escolas de Pernambuco têm a estrutura ideal para o tempo integral, fosse lá visitar as escolas. Porque isso não é verdade. Isso é uma das coisas que tem se propagado aqui dentro dessa casa que não são verdades sobre o tempo integral. E uma delas é que as escolas de Pernambuco têm uma estrutura na média melhor que a de São Paulo. E eu falo isso porque eu conheço as escolas de Pernambuco. Eu não estou falando porque eu li na internet. Eu acho que tem um ponto importante que é o problema fiscal, e aí eu vou falar de problema fiscal, é um problema orçamentário que a gente tem na Secretaria de Educação, do ponto de vista da parcela da verba que ela é discricionária para o Estado, que está dentro, por exemplo, do pacote das 1.384 escolas que a gente lançou para a reforma esse ano, que o Estado de São Paulo nunca tinha feito. Isso vem da parte que a gente pode manejar do orçamento. E a gente tem investido na infraestrutura das escolas. Então, enquanto a gente não conseguir investir em todas as escolas do Estado, a gente não faz o tempo integral, é isso? A gente vai condenar os nossos estudantes ao fracasso por quanto mais de tempo? Porque eu não entendo qual é o objetivo de permanecer com o sistema educacional, e eu não estou falando só de São Paulo, em todo o Brasil, que já se mostrou falido. A educação precisa acompanhar a evolução da sociedade. Quando a gente pensa em projeto de vida, quando a gente pensa nas disciplinas eletivas, na transdisciplinaridade, que é característico dessas disciplinas eletivas, é para conectar a escola com o que acontece no mundo. A gente vai esperar quanto tempo? Só quando tiver dinheiro para reformar tudo, a gente faz o tempo integral? É isso? Então, ou a gente vai fazendo as coisas, vai subindo degrau a degrau para a gente conseguir evoluir na política educacional? E aí, eu concordo com o argumento do Daniel, e não é que os 700 vão ficar em uma escola ruim, os 700 iam ficar em uma escola com a mesma qualidade da escola anterior. E mais, eu digo uma outra coisa, já que o problema é o estudante que trabalha, então, por que a gente não discute aqui em São Paulo o integral de dois turnos, que é o que a deputada Bebel mencionou, que é uma aula que começa às sete e termina às duas, e depois começa às cinco e termina às nove? Isso vai ser defendido pelos deputados? Porque, se for, a gente abre a discussão. Se for, esse ponto a gente abre a discussão. Eu acho superinteressante. Sexta-feira, porque o meu ponto é, o que está colocado na discussão do tempo integral não é o fato do estudante trabalhador. Por que eu digo isso? Porque, sexta-feira, a deputada Bebel esteve com a gente na secretaria, e eu fiz questão de esplanar que haveria noturno e haveria a EJA na escola de tempo integral, e ontem eu recebo um folder, que amanhã vai ter uma reunião aqui na Assembleia, contra o tempo integral, porque ele fecha a turma de noturno. Qual é o sentido disso? A gente quer uma discussão aberta? É isso que está... Porque se fala uma coisa aqui, mas se faz outra coisa na rua. E até quando a gente vai ficar dando soco ao emprego para resolver o problema de educação? Não fecha. As escolas de tempo integral vão permanecer com as turmas de noturno e com as turmas de EJA. Fechava. Essa era a política antiga. Tem uma transição. A política do secretário não é mais essa. O pessoal da secretaria está falando que não vai fechar. Isso é fake news, pô. Mas você não é o secretário. Por favor. Está aqui. o representante da secretaria está falando. Então, ele está falando. Então, deixa. Agora, eu fui... Eu quero... O deputado Daniel não é o secretário? Quem está assistindo também não. Eu não consigo entender... Tem que ligar o microfone aqui. Uma manifestação, Doutor Guariri, que deveria se comportar de forma diferente. Não, eu estou atenta, deputado e deputada. Mas está me incomodando, está me atrapalhando. Não, eu estou atenta. Pessoal. Pessoal, por favor. Opa! Por favor, gente. É sim. Por favor. É sim o quê? Por favor, por favor. Amigo, você tem que ficar quietinho, assistir apenas. Você não é protagonista aqui. Você está apenas assistindo. Só um instantinho, por favor. Mantenha-se em silêncio, por favor. Deputado, eu estou pedindo. Por favor, gente. Nossa, que... Por favor. Olha a democracia aqui dentro. Beleza. Olha que maravilha. Olha que exemplo de democracia. Que demonstração. Olha que exemplo de educação e democracia que está sendo demonstrado aqui dentro. Pelo nosso representante da Piauí. Pelo representante. Que maravilha. Não é representante. Que beleza. Por favor. Você quer cortar a cabeça. Que maravilha. Por favor, olha. Eu que falo, por favor, deputada. Eu estou pedindo para que todos nos ouçam em silêncio. Se nós daqui começarmos também a provocar lá, nós também... Não, provocar não. Eu acho que eu estou em uma comissão de educação e sou tratada dessa forma. A senhora está falando que eu estou provocando? Não. Não, por favor. Eu não estou entendendo. Não, não. Gostaria que a senhora me respeitasse com o presidente também. Eu estou pedindo respeito. A senhora está vendo o jeito... A senhora está elevando a voz. A senhora está vendo o jeito... Absolutamente despreendido. Desnecessário, pessoal. O desnecessário é um representante... Desnecessário é um... Desnecessário é um... Dois contra um não está certo aqui. E falar que tem que... Cortar a cabeça. Cortar a cabeça da deputada Valera Bolsonaro. Isso não faz nenhum sentido. Olha aqui, Daniel. Absurdo. Deputado Daniel, um absurdo é o que vocês fazem comigo nessa comissão. Isso é um absurdo. Ah, meu Deus do céu. Então, eu estou querendo de boa vontade. Eu conversei, o público está quieto. Não, não está. Agora está. Não está. Agora está. Bom, mas aconteceu aquilo. O que vai acontecer agora? Eu não posso ir lá. A senhora não pode. A pessoa saiu. A pessoa saiu. Se vocês atentarem, ela saiu. Ah, então... Ela saiu. Tá. Olha ali e vê essa cara. Vai cortar a cabeça de quem? A pessoa saiu, deputada. Opa. Teve mais alguém que falou. A pessoa saiu. Presidente Bebel. Pois não. Com tranquilidade. Veja bem. Isso, gente. Houve uma elevação no tom de voz? Houve. Por quê? Porque a pessoa começou, de forma mal educada, a se manifestar e a senhora, como presidente, não tomou nenhuma providência. Tomei, deputada. E aí, pelo contrário, defendeu a pessoa. É, exato. Nossa, nossa, senhora. Olha aí. A verdade é essa. Não. A verdade é essa. Não, eu vou pedir... Está correto isso. Por favor. A gente pode puxar a gravação. Não, faz o seguinte. Pega a destituição minha, está bom assim? Não, eu quero que a senhora faça... Eu fiz o que eu tinha que fazer. Agora, eu quero que vocês tenham a hombridade de pedir a minha destituição. A senhora não se dirigiu à pessoa... Eu me dirigir e o senhor não está sendo justo comigo. A senhora não... São três que não estão sendo justas com a senhora? São três pessoas que não estão sendo justas com a senhora? Eu me dirigir... Responda, é sim ou não? Não, eu quero saber se a senhora quer discutir a educação ou não. Que educação? Aqui. Que educação? O debate sobre a educação. Quero saber se a senhora quer discutir. Eu quero saber quando a senhora vai ter uma postura... Ou é o pessoal que está aí. É isso que eu quero. Eu só posso discutir educação quando se tem educação dentro da sala. Olha que a senhora conseguiu. Estão felizes? Daniel José. Segue o jogo. Vamos embora. Segue, não é? Muito obrigada. Obrigada, Tana. Você sabe o respeito que eu tenho por você e a gente conversa em outra ocasião. Muito obrigada. Bom, você termina, por favor, Patrick. A respeito do Fundeb. É uma discussão que ela não está na mão de São Paulo. Eu, particularmente, falando mais uma vez como CPF, Patrick, eu acho que o Fundeb deveria, sim, ter uma complementação maior dos recursos da União. Acho também que o Fundeb deveria se preocupar com a redistribuição de recursos a nível nacional e não só dentro dos estados. Eu acho que estados ricos têm que colaborar com os estados mais pobres do país. Mas essa é uma discussão que não sou eu que decido isso. Não é o secretário Rosselli que decide isso. Não é o governador João Doria que decide isso. É uma discussão que está posta no governo federal. E acho que a gente tem um papel importante aí de tentar direcionar essa discussão para o melhor caminho possível. Sou completamente contra a extinção do Fundeb. E eu acho que essa é uma pauta urgentíssima para o Brasil discutir. Tão urgente quanto o pacote de reformas que precisa ser discutido. Porque o Brasil não tem capacidade de financiar a educação sem o Fundeb. Os municípios quebram se o Fundeb deixar de existir. Simples assim. Sistema estadual de educação, eu acho que é um tema que precisa ser melhor discutido ainda. Apesar de não ser estranho a ideia. Acho que um bom exemplo, uma boa comparação é o SUS. O SUS tem um sistema organizado. E até por isso o SUS funciona melhor do que a educação. A gente precisa conseguir organizar melhor as competências e as tarefas e a articulação, principalmente, entre os entes federativos, para a gente conseguir ter uma educação mais organizada no Brasil. E isso passa necessariamente por trazer clareza, o que compete a cada um, e criar principalmente os fóruns de discussão dessa política. Então não é... Eu falo mais uma vez com o Patrick CPF aqui, não sou contrário, mas eu acho que é uma política que tem que ser melhor discutida, até para ser muito claro o que a gente espera, e não ser mais uma daquelas leis que a gente cria, são as leis autorizativas. Autoriza um sistema estadual de educação, e no final o sistema não funciona e não traz os resultados que a gente espera. Então eu entendo que tem que ter mais discussão. E eu acho que eu não pulei nenhum ponto. O salário, a meta 17. Do tempo integral, então o salário. É a mesma questão que eu trouxe quando apresentei aqui o monitoramento do plano. A gente entende que é importante valorizar, a gente tem feito os movimentos que cabem dentro do orçamento da educação, essa casa tem um papel importante no momento que ela constrói o orçamento, então se falta recurso para a educação a gente tem que discutir isso, com mais propriedade aqui dentro dessa casa. e não há contrariedade, nenhum choque de pensamentos no momento que a gente fala em valorização do magistério por meio de uma política salarial adequada. O ponto é que hoje a gente tem um problema que está posto em todo o país, inclusive em São Paulo, mais grave até em São Paulo do que em outros estados, e a gente precisa ser responsável, para a gente não correr isso daqui a dois, três anos, não estar pagando nem o salário que a gente prevê no funcionalismo público. Bom, eu pergunto se tem mais alguma questão a levantar. Não? Eu gostaria de me defender, Patrick, porque você apontou uma questão com relação a... Vai acontecer, e vai acontecer por demanda dos professores, que querem discutir, querem saber, porque é que eles vão ser removidos ex ofício, porque é isso que faz a escola de tempo integral. Nesse modelo que está, remove ex ofício, você sabe disso. Deputada, eu acho que isso é uma discussão que a gente pode fazer também, mas o que está posto no panfleto é que... Ah, mas eu não posso... Para discutir com base em mentiras, a gente não consegue discutir. Não, foi o ordem de mim, não. Por favor. Eu estou discutindo fatos aqui, eu estou discutindo... Eu não estou discutindo a minha opinião, eu estou discutindo que, de fato, a escola de tempo integral, na nossa gestão, na Secretaria de Educação, na gestão do secretário Rossi L.E., ela não vai fechar o ensino noturno nas escolas que tiverem, e não vai fechar o EJA. A gente conversou sobre isso na sexta-feira, e ontem aparece... Não, não tem traição, eu só... Eu saí... Para cá, reunião, você pode ficar como você quiser, mas o ponto é que nós fizemos... Marco e vamos debater sem medo de ser feliz. Que negócio é esse? Ninguém quer que ninguém... Quem que é isso? É mordaçar? Não. Eu não posso... Quer dizer, todos aqui são deputados. Dá licença. A palavra está com o representante da Secretaria de Educação... Não, mas eu fui citada por ele. A entidade que eu represento foi citada. O senhor não pertence a uma entidade. Então, o senhor, por favor, se limite a me ouvir, depois o senhor se inscreve e fala. Por favor. Então, está no regimento interromper a pessoa... Eu quero dizer o seguinte, não estou interrompendo, aliás, interrompido, eu fui várias vezes pelo senhor. Eu quero dizer o seguinte, o dia de amanhã, deputado Janazzi, nós vamos estar lá, o senhor vai estar lá também, nós vamos levantar os problemas que são criados pela Escola de Tempo Legal. Isso não é armação para a Secretaria de Educação. Aliás, quando a gente quer, a gente taca 30 mil na frente da Secretaria. É isso que a gente faz. Secretário. A gente faz isso. Então, não tem porquê. Eu faria aqui, como eu faria na Secretaria. Todos os deputados podem bater tudo, deputado Janazzi. Menos eu. Reparou? Isso é o quê? Isso chama-se discriminação. Eu não quero mais ser discriminada. Já falei, deputado Janazzi, o senhor faz o seguinte, deputado Daniel, faz o seguinte, tenha hombridade, peça a destituição e assuma a cadeira. Questão de ordem, presidente. Porque até onde eu sei, quando eu saí aquele dia, o senhor fez a maior baderna aqui e largou. Então, por favor. Eu quero um pouco mais de respeito. Questão de ordem. Eu não estava aqui na semana passada. A retrasada. Não existe nenhum preconceito, até porque a senhora teve um tempo de fala maior do que todos nós. Então, isso já é evidência de que todos podem falar sobre quaisquer assuntos que tiveram interesse. Eu só acho que, como comissão de educação, a gente não interrompa a pessoa que a gente convidou. O problema é que foi trazido para a comissão... Falando de evidências, falando de... Deputado, me permita. Eu estou com a palavra, presidente. Foi trazido para a comissão algo que não é da comissão. Eu estou com a palavra com uma questão de ordem, presidente. A organização sindical não tem nada a ver com a comissão. Eu estou com a palavra com a questão de ordem, presidente. Vamos cumprir o básico do regimento. A gente tem aqui um convidado que trouxe todos os dados que a gente pediu, que trouxe uma atualização do Plano Estadual da Educação, conforme demandado, que veio trazendo evidências, inclusive linhas de trabalho que a secretaria vem tomando, sempre, mais uma vez, baseado em dados empíricos, que é uma boa política pública, é sempre feita com base em dados e fatos, e isso a secretaria tem feito muito bem. A gente falou de temas que são muito caros a todos aqui, como a formação de professores, e a gente não está desviando dos assuntos, a gente está falando isso, falando de salário, mas também não só de salário, porque valorização da carreira envolve várias outras coisas, como formação continuada, como um ambiente em que os profissionais possam melhorar cada vez mais e se sentir motivados. Então, eu não vejo porquê a gente continuar com esse caos que já se estabeleceu aqui na comissão, sendo que a gente está aqui debatendo, através de fatos, dados, evidências, que é uma boa maneira de se discutir a educação. Pela ordem. Só ficou uma questão pendente, deputada, presidente Bebel, que foi em relação ao projeto NovoTec. Haverá uma redução da carga horária das disciplinas fundamentais do currículo escolar português, história, matemática, enfim, geografia, sociologia. Eu queria saber se a Secretaria da Educação já fez um estudo para saber dos impactos negativos da redução da carga horária de disciplinas estratégicas e obrigatórias no currículo escolar para introduzir outras matérias. Como que vocês estudaram isso? Porque isso é preocupante, não só para os alunos, mas como também para os professores que perderão aulas do currículo. Só vou voltar no ponto anterior. Quando eu falo sobre a questão do tempo integral, deputada Bebel, o que acontece aqui na casa ou não acontece na casa, a reunião que é marcada na casa ou não é marcada na casa, isso não me diz respeito nenhum. O que me diz respeito é quando eu dedico uma parte do meu dia para explicar sobre o que é o programa para a senhora que esteve na sexta-feira na Secretaria e logo depois a gente tem uma sinalização contrária aqui no movimento da POSP. Isso é superlegítimo. Meu ponto é exclusivamente, porque aqui foi dita uma frase pela senhora que eu não vou abrir fogo amigo. Eu não vou colocar aqui, você falou, acho que minha turma para te fazer pergunta ou alguma coisa do gênero. Se isso não é fogo amigo, eu não sei o que é. A gente dedicou um tempo para explicar de fato o que é o progresso de tempo integral, que não fecha a turma de noturno, porque discutir quais são os impactos da implantação do tempo integral em qualquer região do Estado, a gente está aberto a discutir. Mas a gente tem que discutir com base em fato e com base em verdade. Se a gente for discutir com base em coisas que não são verdadeiras, fica difícil de a gente superar os problemas. A gente continua naquela porta giratória eternamente dessa briga desse lado com esse lado e sem conseguir resolver de fato quais são os problemas da educação paulista, que são muitos. Eu apresentei alguns pelo plano de saúde da educação, mas a gente poderia passar o dia inteiro aqui falando dos problemas da educação. A gente tem muita coisa a superar ainda. A gente só precisa ter clareza que a gente tem que estar discutindo com base em dados, com base no que é verdade. E aí a gente senta e discute e pensa como a gente supera todos os problemas. Aí o deputado Janazzi, desculpa, deputado, a sua dúvida foi sobre o NovoTec, sobre a carga horária das disciplinas da base nacional comum. A redução da carga horária. A base nacional comum, pensando na estrutura, eu não vou entrar em detalhe aqui da base, posso até conversar com alguém depois, se quiser. Ela define lá as competências, que elas têm que ser têm que ser ensinadas aos estudantes, desenvolvidas nos estudantes, não são ensinadas necessariamente, desenvolvidas nos estudantes, ao longo de toda a educação básica. Essas competências, elas são mantidas. Então, o currículo, ele é mantido. O NovoTec vai funcionar como funciona o ensino técnico integrado. Dentro das cinco horas. Mas haverá redução de aulas, reduz a jornada dessas matérias obrigatórias, das disciplinas obrigatórias. Mas respeitando o que toda a legislação prevê. Se tiver algum ponto específico de alguma disciplina, a gente pode sentar, conversar, apresentar o que a gente tem na escritaria. Isso eu não vejo problema. É que me parece que talvez seja uma discussão muito no nível de detalhe para a gente fazer agora aqui, sem todos os estudos. A gente tem bastante coisa. Nada que a gente faz na secretaria, e apesar de muitos não acreditarem, ela é embasada em evidência. A gente não está fazendo nada dentro da secretaria com base em opinião, no que a gente acha ou não acha. A gente está pegando o que dá certo fora do Brasil, a gente está pegando o que dá certo dentro do Brasil. O caso de Pernambuco, pensar no ensino médio. O caso do Ceará, pensar no ensino médio em tempo integral, técnico, no caso de sucesso no Ceará. A gente tem a legislação que o deputado Daniel apresentou. E aí não é a gente, o deputado Daniel, que é um caso de sucesso também. A gente tem outras experiências. Só queria trazer mais um ponto sobre essa questão do ICMS. É que o que me preocupa também, em partes, é que mais uma vez São Paulo fique para trás nas discussões importantes da educação brasileira. A gente tem Rio Grande do Sul, discutindo ICMS. Pernambuco recém-aprovada a legislação do ICMS. A gente tem Alma-Apá discutindo ICMS. A gente tem o Espírito Santo discutindo ICMS. Tem outros estados também discutindo ICMS. Entendo que é uma pauta que é importante a gente avançar para a gente não ficar para trás mais uma vez. Eu, sim, todos os méritos possíveis ao governo do Ceará, que fez essa política, que implementou essa política, conseguiu aproximar os municípios do Estado. Todo mérito. Bato palma, realmente, foi incrível, acho que é uma experiência para todo mundo aprender. mas é inaceitável que São Paulo não seja o pioneiro e o protagonista nas discussões sobre educação no Brasil. A gente é o Estado com a maior capacidade técnica, a gente é o Estado com mais recurso, a gente tem que ser o exemplo até para a gente conseguir puxar as mudanças em todo o Brasil. Um outro ponto de São Paulo é a escala. Tudo que é feito em São Paulo tem uma escala gigantesca. Se a gente consegue fazer as coisas darem certo em São Paulo e para isso a gente precisa de colaboração não só com os municípios, mas de todo o resto da sociedade em torno da pauta da educação, o que é feito aqui pode ser feito em qualquer outro lugar. Não necessariamente o que é feito em Pernambuco pode ser feito em qualquer outro lugar e estou falando disso devido às proporções de escala. Pela ordem. Pela ordem. você, Patrick, mencionou sobre o ICMS, como esse debate do ICMS educacional com uma chance de São Paulo estar alinhado com outros estados que estão discutindo temas relevantes e que vão impactar na aprendizagem dos alunos. A gente está aqui pensando nos alunos, pensando em como melhorar a educação das nossas crianças e jovens do Estado de São Paulo. Dentre os partidos que demonstraram apoio ao projeto aqui na Assembleia, só dois têm voto contrário, não apoia esse projeto, que são o Partido dos Trabalhadores e o PSOL. Então, deixa a gente cuidar do nosso partido. A gente cuida do partido. Eu gostaria só de fazer um pedido mesmo, para que eu possa ir no gabinete de vocês e explicar o projeto. Só um novo que defende as crianças e os alunos, é isso que o professor está dizendo? Só um novo tem o monopólio da defesa da educação? Não, a gente é contra essa coisa de monopólio, Janazi. Monopólio não é muito a nossa cara, não. Agora, Janazi, eu faço questão de até o seu gabinete apresentar o projeto, também do seu gabinete, deputada Bebel, para que a gente consiga esses dois apoios que faltam, para a gente levar para frente o projeto e levar a plenário. Nossa, o novo está mais do canto do que o PSDB. O novo agora é a linha australiana. Não, a gente tem que buscar, dialogar nas evidências. Sempre com o interesse dos alunos. Evidências duvidosas. Eu estou com a palavra aqui, Janazi. Mas eu gostaria de me colocar à disposição e pedir a ajuda de vocês para que esses dois únicos partidos que até agora não demonstraram apoio a esse projeto possam, depois de uma conversa, de uma apresentação, de repente mudar de opinião. Obrigado. Muito obrigada. E, Janazi, depois, se quiser... Enfim. Mas eu tenho que voltar à palavra. O que o Patrick falou, falou, falou. E eu acho que não está certo. Eu acho que ele também vai depois poder bater bola, mas eu tenho que me colocar no meu posicionamento. sim, eu estive lá na sexta. E estar lá, explicar e não explicar para a categoria é algo totalmente diferente para mim. Eu não sou sozinha na categoria. A categoria é 200 e... Aliás, 140 mil, com mais os gestores. Então, eu acho que é uma questão de você ter um pouco mais de cuidado com as afirmações que faz. Eu lutei a vida inteira para ser autônoma, democrática, ter uma vida democrática. Eu não sou aliada do PSDB para cumprir ordens. Eu não cumpro ordens. Em outras palavras, estou querendo dizer o seguinte, eu não fechei acordo com ninguém. O que está claro que eu não fechei é que tem uma reunião para discutir. Agora, se eu não puder discutir, deputado de Janazio, onde é que nós vamos parar? Quer dizer, fica monitorando a entidade da POSP. Não pode. Nós temos que ter liberdade. Os partidos têm que ter liberdade. Todos têm que ter liberdade. É isso. Agora, espera aí, a secretaria fica lá em cima de nós com tanta coisa acontecendo no Estado, está em cima da POSP, que está querendo fazer proposta. Eu fiz uma proposta aqui de tempo integral. Ou não? Ou ela é errada, a minha proposta? O senhor chegou a achar que estava certo? Agora, eu quero dizer o seguinte, é hora de fazer o embate, deixar-se para a secretaria. Para que puxar a faca aqui? Foi puxada a faca para mim aqui, porque eu chamei a reunião amanhã. Vocês perceberam o jogo? Então, eu não estou afim disso. acho que tenho uma vida tranquila de que convivi com diversos secretários de educação. Sempre fui recebida, quase que eu fui atendida pela funcionária e, obviamente, tiveram cuidado de me receber. Então, eu acho que um pouco de respeito entre nós também é bom. Eu não estou aqui para me submeter. Eu estou encaminhando. É isso que eu estou fazendo. Pela hora, só para a deputada Bebel, só mais uma. Acho importante, tem que ocorrer esse debate, que a POS está organizando, é importante até porque a Assembleia Legislativa é a casa do povo, é aqui que você faz os debates. E dizer que nós também, o nosso mandato vai realizar um debate, também um encontro aqui, com professores e alunos e pais em relação a esse projeto, na verdade, na verdade, contra esse modelo de escola de tempo integral. Porque é o espaço legítimo de debate e de discussão. O nosso encontro será no dia 5 de setembro. Bom, está entre nós também já o deputado Adalberto Freitas. Boa tarde, deputado. Quer fazer uma fala? Quero cumprimentar aqui a direção do seu trabalho, que é sempre excelente, professora Bebel, cumprimentar o Patrick, que já conheço ele já de... Vamos por isso aqui. O do Janásio está melhor que os outros, hein, Janásio? Cumprimentar vocês, cumprimentar... Janásio foi embora. Não, o microfone dele está melhor, que eu falei. Então, cumprimentar vocês todos. Eu vim aqui para dar uma observada aqui, que o professor Bebel é uma grande amiga minha, sempre me convida para vir nas sessões e hoje estou participando um pouco aqui. Obrigado. Bom, eu... Pela ordem, presidente. Só um ponto, eu imagino que o assunto, o debate já tenha se encaminhado para o seu fim, mas eu tenho aqui uma lista de alguns projetos, e aí já relacionado ao andamento dessa comissão, bom, se quiser eu posso falar, eu posso falar depois da comissão aqui. É melhor... Acho que é melhor. Sim, é melhor, melhor, melhor. Porque como não tem nem quórum, e são projetos de lei, eu acho que é melhor que... Bom, eu agradeço a presença do Patrick, representando o senhor secretário da Educação, encerradas manifestações, nada havendo a tratar, está encerrada a reunião, e agradeço a presença dos demais, mas peço desculpas aqui pelo... Às vezes as pessoas perdem a sua... Enfim, mas, enfim, eu não tenho o poder de calar a boca de todo mundo, infelizmente. Muito obrigada. 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 Obrigada.